E qual era a sua expectativa? Porque você sabia que ele treinava e tal, mas você achou que, porra, ele ia ser mais lento, que ele ia ter mais, não ia saber dar os golpes, ele tava com o boxe legal nesse sentido? Depois, depois, Monarca, depois de 32 anos você fazendo boxe, você enxerga toda a luta. Pode crer. Eu, eu, é tipo, é tipo uma orquestra, um maestro que ele vai lá e ele diz qual é o, qual o tom que ele quer tocar. Você entende o ritmo do boxe? Então, pelo fato dele não ser lutador de boxe, eu sabia qual o ritmo que eu poderia tocar. Entendi. Ele não, se ele viesse muito pesado, eu vinha mais. O que é que ele tinha, o que é que automaticamente ele tinha que fazer? Ficuar. Dar uma parada. Tartaruga. E o que foi que eu fiz? Eu já entrei pesado, já botei uma mão dura logo no final. Não, eu vi, os primeiros rounds foram fortes. Tudo quanto é lado, uma metralhadora. Por isso que ele não... Não conseguiu desenvolver. Respeitou logo no primeiro round. Respeitou, é. E aí, boxe é isso. Se você botar uma mão dura logo no começo, qualquer um lutador, qualquer um cara, que não é lutador, ou até que é lutador, ele fala, pô, eu não vou mais aí que o cara tem uma mão dura. Porque vai que ele me pega numa ali, né? E pega, pega fácil. Porque é o seguinte, pô, de 43 lutas que eu tenho, foi 34 knockouts. Eu tenho mais de 80% de knockouts. É uma boa estatística, né? É que assim, eu acompanhei a MMA por muito tempo, né? E várias vezes, principalmente peso pesado, né? O cara acerta um pombo sem asa ali, acabou, ganha. Acabou, né? Apesar do cara, o outro tem muito mais técnica, não sei o quê. Esse era o meu medo, meu receio com a gente são números. Mas no boxe é menos isso, né? De um soco, acabar com a luta... Não, mas acontece em várias lutas, principalmente num caso dele comigo. Porque é o seguinte, ele poderia dar um pombo sem asa desse e pegar em mim, porque às vezes, quando você toma um golpe, você não toma um golpe porque você quis tomar. É porque você não enxergou ele mesmo. Então é porque se você enxerga o golpe, você faz uma esquiva, você faz um pêndulo, você faz uma defesa. Então você tomou o golpe porque você não viu de onde veio o golpe. E o índice ou não de meu medo era esse. Eu tinha receio, receio absolutamente, falando aqui com vocês, com toda a franqueza, dele me dar um pombo sem asa. Porque o pombo sem asa é aquele golpe que vem aberto, por cima, tudo. Porque ele não é lutador, então ele vai querer se defender, ele vai querer se proteger. Se proteger como? Batendo. Batendo como? De uma forma forte. Entendeu? Então, o que é que eu fazia? Eu ia pra cima, eu baixava a cabeça. Eu tava sempre com a guarda baixa, mas sempre ligado com o que é que vem de lá. Entendi, porque você não queria ser pego e desprevenido, né? E pode acontecer. Esse é o problema da luta, né? Meio que tudo pode acontecer. Ainda mais quando você tá não querendo finalizar o cara. Sempre, eu já vi várias lutas, o cara bater, 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 e depois vem um golpe de surpresa lá e ia acabar.